Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, Arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando este sábado da vigésima quinta semana do tempo comum, temos diante de nós um texto tirado do capítulo nono do Evangelho de São Lucas, dos versículos quarenta e três a quarenta e cinco. Naquele tempo todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos, presta bem atenção as palavras que vou dizer, o filho do homem vai ser entregue nas mãos dos homens, mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Amados e amadas de Deus, no primeiro momento o Evangelho coloca diante de nós a admiração, a admiração com todas as coisas que Jesus fazia. Jesus, ele anuncia o reino de Deus, ele coloca em movimento o reino de Deus através de gestos, através de palavras, através de ações e as pessoas ficam admiradas. Ficam admiradas com as coisas que Jesus fazia. Jesus curava as pessoas, Jesus ia pelo meio do povo anunciando a boa nova do reino de Deus. Jesus causa admiração nas pessoas. É bonita esta imagem, a imagem da admiração diante daquilo que Jesus fazia. Continua o Evangelho, então Jesus disse a seus discípulos, prestai bem atenção as palavras que vou dizer, o filho do homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Amados e amadas de Deus, Jesus está falando aqui da sua morte. Jesus está falando que ele deve morrer, que ele vai ser entregue nas mãos dos homens. Jesus está falando daquilo que aconteceu com ele, que ele deveria ir a Jerusalém, devia morrer, ser condenado a morte, morrer e ressuscitar. Que o filho do homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Jesus está falando para os discípulos aqui do seu destino, do destino de morte que ele espera. Mas não morte pela morte, é a morte pela nossa salvação. Ele vai ser entregue nas mãos dos homens, pela nossa salvação, realizando a nossa salvação, realizando a nossa redenção. Mas diz o texto do Evangelho, mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Amados e amadas de Deus, não compreendiam e não perguntavam. Se não compreendiam e não perguntavam, não penetravam nos mistérios do reino de Deus. Quer dizer, ficavam de fora. Não conseguiam perceber aquilo que ia acontecer com Jesus. Não conseguiam entrar no mistério de Jesus. Não conseguiam verdadeiramente penetrar no mistério de Jesus. Este pode ser o grande perigo da vida humana. Nós não irmos entrando no mistério de Cristo, não irmos compreendendo as coisas, não irmos compreendendo a palavra de Deus. Não irmos compreendendo os mistérios de Cristo e não perguntarmos. Não fazermos esforços para entrar nos mistérios de Cristo. Quando a gente faz esforço e vai entrando no mistério de Cristo, a gente vai verdadeiramente mergulhando nos mistérios profundos de Deus, nos mistérios profundos do reino de Deus. Amados e amadas de Deus. Então, pensamos nessa graça nesse dia. A graça de, como discípulos e discípulas de Jesus Cristo, de sermos homens e mulheres que buscam cada vez mais, através da palavra de Deus, através da oração, irmos entrando no mistério da palavra de Deus, irmos entrando no mistério de Cristo. E aqui deixo uma dica, para a gente entrar no mistério da palavra de Deus, entrar no mistério de Cristo, é sempre necessário pedir o dom do Espírito. O Espírito é aquele que vai nos ajudando a entrarmos no mistério da palavra de Deus, a irmos compreendendo com mais profundidade a palavra de Deus. O Espírito é aquele que vai nos fazendo entrar no mistério de Cristo, irmos, mas não entrar só intelectualmente, irmos entrando com o coração, irmos verdadeiramente tomando parte dos mistérios profundos de Cristo, dos mistérios profundos do reino de Deus. Desejo que você tenha um dia abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre todos vós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, Arcebispo de Brasília.